No vídeo de hoje, vamos tentar passar uma noite na academia. Ai, será que vai dar prazer? Chegou a hora. Eu não acredito que ela dormiu. Que susto, você não é o Alan? Cadê o Alan? Ai, Nicole, você esqueceu do que a gente tem pra fazer agora? O que? A gente tem que ir pra academia, a gente vai passar a noite hoje. Não, Marina, a gente vai pra academia, nossa academia amanhã com o personal 9,5. Que personal 9,5? O que, minha filha? A gente vai passar a noite na academia, eu combinei com você. Eu falei que era pra esperar o pai e a mãe dormir e você era pra ficar acordada. Seu amor. Ai, Nicole, põe a sua roupa de academia e aí me espera lá na sala. Não, pera aí. Eu vou te esperar lá na sala, tá bom? Que roupa é essa? Tem gente que treina de calçadinha na academia. A gente tem que ficar de roupa de academia pra as pessoas acharem que a gente vai treinar. Esse é o nosso plano. Não, não precisa, não precisa. A gente chega lá, se esconde, dorme e vai embora amanhã. Ai, meu Deus. Tá, vamos logo. A academia fecha as ondas. Agora é 10h40. A gente precisa chegar antes da academia fechar. Lembra do nosso plano. Chega, se esconde, espera todo mundo sair e aí a gente vai embalhar sozinha. Essa academia vai ser só nossa. Não. Gente, tá todo mundo preparado? É só seguir o plano que vai dar tudo certo. Nicole. Nicole. Ô, acorda. A gente tá indo, a gente já tá chegando. Uhum, tô acordada, tô acordada. Cara, eu não acredito que vocês estão fazendo eu fazer isso. Sério, de verdade. Você sabe que você já tem 18 anos, né? Você pode ser presa. Esse não vem ao caso, né? Estamos aqui na frente da academia. Falta 5 minutos pra fechar. Fecha as 11, agora são 10h55. Então, a gente vai ter que entrar, falar que vai treinar em 5 minutos, né? E o pau vai dourar. Agora, vai. Hoje a gente vai treinar pesado, né? A gente vai treinar muito. A gente vai treinar muito. Boa noite pra gente. Gente, quem treina de verdade, tem que tirar casaco. A gente não treina com casaco. Hoje é o dia. Olha lá o tamanho do... Hoje é o dia. Que dia, minha filha. É dia de treinar. Fofo. Que fofo. É com o peso aí pra mim. Pega esse peso aqui. Sai daqui, ó. Ó, esse aqui é lateral. Manoel, 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 Manoel. Manoel, Manoel, Manoel. Manoel, isso aqui é um quilo. Ué? É o máximo que eu aguento. Meu Deus do céu. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olicórnio. Bora. Bora. Você tem que treinar. Bora treinar. A gente está treinando. Tá treinando. O que é isso, minha filha? Parou a música. Não. Os funcionários estão achando que a gente é duas inconveniente. Entendeu? Eu acho que a academia está fechando. Fechou. A gente está aqui ainda treinando. A gente está só esperando a gente sair pra fechar. Meu. Tá, eu cheguei. Vamos esconder todas as coisas que a gente foi embora. Toda vez que parou a música, quer dizer que estão te expulsando do lugar. Tá. Guarda esse peso. Chegou a hora. Chegou a hora do quê? Do esconde, esconde. Galera, a academia fecha 11 horas. Agora é 11 e 6. Ou seja, pararam a música pra nos expulsar daqui. Porém, ainda tem alguns funcionários lá na frente esperando as bonitas saírem. Mas agora chegou a hora de nos esconder. vergonha. É, eu só estou cumprindo. A gente está fazendo errado. Eu estou rindo como se eu tivesse te vendo. Vai. A gente está fazendo errado. Errado, porém. A gente vai ser pega. A gente precisa se separar igual nos cílhos. Cada um vai para um lado. Vai entender a chance de ser pega. Entendeu? Se escondem lá em cima que eu vou achar alguém esconder. Gente, lá no vestuário tem uns negócios lá. Vai lá, meu Deus, esconde aqui embaixo. Vai, vai. Gente, eu tive uma ideia. Vocês duvidam que eu caio aqui dentro? Gente, acho que eu vou ter que escolher outro esconderijo. Porque aqui não, Deus do céu. Que desconfortável, né? A outra opção é o banheiro, né? Que é mais sem graça. Mas acho que ninguém vai vir aqui, não. Choveiro. Não gostei se vai chover, né? Tomar banho é muito legal. Mas eu vou ficar aqui. Enfim, quando tudo desligar minha vida. Gente, elas já se esconderam. Agora só falta eu pra me esconder. E eu tava olhando aqui, eu pensei. Que eu podia me esconder no banheiro. Mas a Manu já se escondeu no banheiro. E olha só o que eu encontrei aqui. Eu acho que esse vai ser o lugar perfeito. Ai, deixa eu ver se eu vou caber aqui. Ai, não é tão bom assim. Não aguento mais ficar aqui. Eu vou ter que sair. Porque eu acho que esqueceram de apagar a luz. E aí todo mundo já foi embora. Eu tô aqui que nem beça. Já faz mais de uma hora. Só vou conferir se não tem ninguém. Eu acho que acabaram de ir embora. Só que as luzinhas apagaram ainda. Só que as luzinhas apagaram ainda. Ai, eu tô ficando... Eu acho que agora acabaram de ir embora. Gente, esse negócio aqui é por sensor. Eu vou sair daqui antes que eu assumir ele de novo. Tá tudo desligado. A única luz que tá ligada é essa. Da recepção. Mas enfim, agora eu tenho que me encontrar com a Nicole. Pra saber onde que ela se escondeu. Que surto! Meu filho, o que você tá fazendo aí? Que esconderijo horrível! Você viu que apagaram as luzes? Não, não vi não. Vai ser escuro. Ai, Cassiano, vamos logo. A gente precisa encontrar a Nicole. Tem certeza que ela se escondeu aqui em cima? Oi? Tem certeza que ela se escondeu aqui em cima? Ahn... Não. Mas eu acho que sim. Ai, tá muito escuro. Eu tô com medo. Não, não. Tem um flash dentro do seu quarto. Que escuro. Cassiano! Você tem que ficar quieto. Eu tô com medo. Você perdoou? Você perdoou? Meu Deus! Ai que vai ligar. Acha que não funcionou? Não. Não funcionou. Ai que dor. Nossa, acho que você se cagou nos cálculos. Ai, ai. Onde que você escondeu ela? Eu não escondi. Ela veio sozinha. Ai, que saco. Tá ouvindo isso? Tô. Tá vindo do lixinho. Ai, se eu fosse você eu não mexia não. Você já viu aqueles gambazinhos que ficam no lixinho? Você dormiu. Que legal. Recorde. Você dormiu no esconderijo. Que susto. Eu não acredito, cara. Você vai estragar todo o nosso pano. Eu sonhei que eu tava num carro e tinha alguém me levando. Vamos logo que a gente precisa treinar pesado agora. Bora. Olha, gente. Pra um treino bom o treino precisa de hidratação, entendeu? Vamos treinar. O que que é isso, Maria Nicole? Enfim. Água. Vamos dar aquele copo. Ai, tô gelado. Mano, o que que você tá fazendo? Aqui. A gente vai aprontar de futebol. Futebol? Olha isso aqui. Eu tive uma ideia. O que que você vai aprontar? Tá preparada? Não. Você já viu um topogê de bolas? Não. Eu também quero. Vocês vão ver. Eu vou jogar isso aqui na minha cara. Sente aqui na minha cara. Desculpa. Desculpa. Isso aqui não é para... É para fadula? Pra quê? Não é para fadula negra. Desculpa. Cara, você vai ter uma coisa? Só puxar? Dole. Valeu. Nicole, acho que deu ruim. gente posso perguntar uma coisa para vocês porque vocês estão cochichando é verdade a gente está sozinha você é muito esquisita vamos comer logo vai que delícia tem um brownie tem um cookie tem um par da pizza moça você deseja alguma coisa que susto como é que você vai parar dentro tem uma porta aí do seu lado abre fecha fecha abre escolhe o que você quer vai tem que pagar antes de comer coca-cola deu hein que mal educada você só não tinha educação não franga não consegue nem abrir isso aí então eu vou querer um brownie dois cookies mais um brownie um bolo de chocolate uma torta de frango mais fria e o meu brownie um brownie que delícia gente está esquentando meu lanche da noite para depois voltar a treinar pesado o que você está fazendo essa touca que ele já meia cheia de piolho e casca do teu cabelo se liga meu meu não sei que tem que ter esse cabelo ser bozo aí me dá um medaço desse brownie me dá um medaço do que você está dando comida para ele amanhã e para mim também dá aqui um pouco que não mata e engorda né a regra dos cinco segundos tá eu vou descer com 38 para mim se você pegar foda-mega Manoel Manoelinho eu que fico dormindo não vou sem eu quer passar a noite na academia eu quero passar a noite na academia já estou muito tarde vamos dormir tá vamos já sei onde é que eu vou dormir eu achei aqui meio desconfortável quer um colchonete ai verdade o colchonete colchonete me ajuda me ajuda ai que grossa já tem que estar descendo o colchão só falta onde é que eu vou deixar isso aqui vamos achar um lugar para dormir junto comigo já sei já sei vem cá embaixo do bebedouro se eu acordar de uma cidade com sede é só dormir entendeu aí eu faço minha necessidade aqui bebo água aqui bebo aqui e se tiver um vazamento que vazamento? de água aí eu tomo banho boa noite Cassiano boa noite meu Deus já é 4h40 a academia já vai abrir meu Deus do céu tem que puxar elas meu Deus cadê a Nicole 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 acorda acorda eu tô acordado acorda é ladrão pega ladrão não não é ladrão não a gente que é ladrão a gente precisa ir para casa já é quase tá quase amanhecendo já a academia abre eu acho que é daqui 5 minutos ou 20 não sei vamos procurar ela tá aqui onde é que ela tá? por que que ela já tá na lavanderia? não sei não é ladrão acorda a academia vai abrir a academia vai abrir a academia vai abrir menina a academia vai abrir acorda garota não é academia vai abrir pronto pronto você tá na academia a gente vai presa se a polícia pegar a gente meu Deus tá gloriando já alguém já tem carro passando na rua meu Deus vamos embora vai vamos embora cadê você? vem vem se não não tem que pegar o casal 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 Tchau, tchau.